Música Iniciamos falando de um evento nacional que a Ipagre realizou no sul de Santa Catarina sobre a cultura do maracujá. A Ipagre vem fortalecendo a cadeia produtiva com ações em pesquisa e extensão rural. O objetivo do encontro foi atualizar as tecnologias da cadeia produtiva. Uma virose que endurece os frutos tem preocupado os produtores de maracujá no sul de Santa Catarina. Atenta ao problema, a pesquisa da Ipagre faz recomendações aos agricultores. Basicamente as principais recomendações são na produção de mudas, mudas de melhor qualidade, mudas grandes com alto potencial produtivo para antecipar a produção, mudas livres de vírus produzidas em ambientes telados, onde os vetores desse vírus, os pulgões, não consigam entrar para transmitir a doença. É vazio sanitário, tem um espaço entre uma safra e outra sem plantas de maracujá. Nós preconizamos aqui para o maracujá do sul de Santa Catarina que os pomares sejam anuais, ou seja, que eles sejam renovados todos os anos, as plantas sejam eliminadas ao final da safra, para que a gente possa retirar as plantas contaminadas, evitar que isso se torne um potencial de inócuo muito grande para os próximos cultivos. Essa recomendação técnica de renovar o pulmar e de fazer um vazio sanitário de 60 dias, você como produtor vai adotar? Sim, sim, vou. Inclusive, até eu estou fazendo a minha muda, fiz estufa dentro das normas, e também nem pensar em deixar a parreira para dois anos, porque isso aí é que traz um problema maior. Então, temos que fazer parreira nova e mudas sadias em estufa. Apesar da virose, foi o clima que mais afetou a safra que está se encerrando e que diminuiu em quase 40% o preço pago ao produtor. Para discutir essas e outras questões, a EPAGRE organizou em Balneário Arroio do Silva o Simpósio Brasileiro da Cultura do Maracujazeiro. Mercado nacional, exportação, pós-colheita, manejo e sistema de plantio direto foram abordados no evento. É um evento considerado o maior da cultura, tanto em nível de Brasil, como acredito que em nível mundial, que é onde, já que o Brasil é o principal produtor do mundo, e reúne os maiores especialistas nessa cultura. Então, poder reunir esse povo, toda essa turma altamente especializada aqui na nossa região, que é uma região pequena, mas que tem grande importância no mercado nacional, a gente tem uma satisfação muito grande e acho que coroa o nosso destaque com a nossa fruta de alta qualidade no mercado com um evento de alto nível.